Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, o tema do programa, as confusões que aconteceram no Campeonato Brasileiro em duas divisões, nas séries A e B, com Ceará e Cuiabá, em Fortaleza, no Estádio Castelão, e Esporte e Vasco, na Série B, na segunda divisão, na Ilha do Retiro. Para o tema, temos as presenças de dois jornalistas, dois amigos, José Ilan, que está vindo pela primeira vez aqui no Arena. José Ilan, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Estamos aqui para bater esse papo com muito prazer. Meu amigo Silvio Marcetti, que já tem cadeira cativa aqui no Arena Esportiva, também obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Rui, um abraço a todos, um abraço a Zé Ilan. Estamos aí. Beleza, bem, o Silvio vai lançar, já está lançando um livro, daqui a pouquinho a gente também vai falar com ele a respeito desse lançamento do livro, que o Silvio está lançando, o tema, as histórias, mas vamos tratar primeiro das histórias do futebol. Histórias tristes, lamentáveis, cenas de violência, pugilato, pessoas que não deveriam estar em estádio de futebol. Tanto em Fortaleza, no jogo Ceará e Cuiabá, pela Série A, empate em 1x1, como também no jogo Esporte Recife-Vasco, pela Série B, na capital pernambucana, na linda Ilha do Retiro. Começamos com o jogo do Vasco, que interessa muito ao futebol do Rio de Janeiro. Silvio Barsetti, nesse jogo, Esporte-Ceará, o Vasco perdia, foi marcado um pênalti, e aí o árbitro de vídeo foi acionado, se comprovou o pênalti, Raniel bateu, foi comemorar, provocando a torcida do Esporte, porque segundo ele, depois que o jogo terminou, ele foi provocado durante todo o tempo, tanto no primeiro como na segunda etapa, na etapa complementar. E aí o jogo terminou sem aquele tempo regulamentar. Aos 41 minutos de jogo, o árbitro Rafael Klaus, que é um dos árbitros que vai estar na Copa do Mundo desse ano no Catar, foi para o vestiário, mais de 50 minutos de paralisação, ele relatou que não tinha condições, não se sentia com confiança para o jogo dar prosseguimento, invasões, chutes, brigas, desrespeito e tudo mais aconteceu. Silvio, eu queria que você falasse a respeito disso aí. Então, Rui, eu não sei quantos anos tem arena esportiva, mas certamente desde as primeiras edições é um assunto recorrente, né? Violência nos estádios, violência fora dos estádios, entre torcidas, né? Se a gente pegar o arquivo da TVE, por exemplo, daqueles debates históricos que havia 30 anos atrás, que reunia aquele Chiró, o Zé Inácio Werneck, o Austin Rodrigues, o Sérgio Cabral, entre tantas feras, né? Era um assunto também quase que na ordem do dia, né? Infelizmente, pouca coisa mudou, nada mudou. A gente viu algumas cenas nesse confronto do esporte Vasco em que os torcedores mais exaltados do esporte, os brigões, pulavam pro campo sem nenhum obstáculo, praticamente. Uma facilidade incrível, tanto que alguns jogadores do esporte depois fizeram com que esses torcedores voltassem, alguns deles voltassem pra arquibancada lá da Ilha do Retiro. É, pular uma cerca. Uma criança de 3 anos fazia isso. Cadê a segurança? Cadê a prevenção? Mas isso aí a gente fala há anos, né? A gente fala há anos. E vai continuar falando. O triste é isso. Eu concordo com você. E aí, Rui, vem as penas, né? Claro, perda de mando de campo é pouca. Perda de mando de campo é uma punição branda. Na minha opinião, tem que perder ponto. O clube, né, cuja torcida promove esses espetáculos bizarros e horrorosos, tem que perder ponto. Porque esse negócio de perder mando de campo, no calor da situação, ah, perde 10, 15 mandos de campo. Depois, a poeira assenta, aí entra com recurso no STJD, essa pena cai de 15 pra 10, de 10 pras 5. Aí depois consegue abrandar mais ainda. Olha, a gente não vai perder mando de campo não, mas vai jogar no próprio campo sem a torcida. Enfim, a gente já viu isso várias vezes, viu? É verdade. São cenas que você realmente disse. O Arena começou antes da Olimpíada, aqui no Brasil, em 2016. Que a gente começou com esse programa para valorizar os Jogos Olímpicos aqui no país. E estamos aí até hoje. Mas é isso que você disse. Se a gente recorrer a arquivos, lá da TV, antiga TVE, né, Rede Brasil, com a mesa redonda que você falou, e de outras mesas redondas que foram surgindo no decorrer dos anos, a gente vai ver isso. José Ilan, também jornalista experiente e está aqui no Arena Esportiva, né, pela primeira vez, infelizmente com esse tema violência no futebol. Você acompanhou esse jogo Vasco Esporte Recife. Qual é a tua opinião daquilo que você viu dessas cenas de violência, de invasão, de brigas, de desrespeito, hein, Ilan? Um abraço também para o Silvio aí, nosso amigo de longa data, né, de grandes e tantas batalhas aí no fronte aí do jornalismo. Ô, Rui, é como já disse mais ou menos o Silvio, né, Isso aí está longe de ser novidade no futebol brasileiro. É até cansativo falar sobre isso, né, chover no molhado, porque parece que é um problema que jamais vai se resolver. Há quanto tempo isso acontece no futebol brasileiro? Há quanto tempo se adota mais ou menos esse tipo de punição e de medidas, teoricamente, para resolver o problema, que jamais resolvem, porque não são medidas preventivas, são aquelas medidas corretivas, né, que são aplicadas depois da porta arrombada, depois que morre alguém, depois que se fere alguém, depois que crianças são ameaçadas, depois que famílias têm a sua segurança colocada em risco. Eu acho que o que está no centro da questão, o que tem que ser atacado e o que tem que ser levado em conta de fato, é a impunidade. Eu acho que o que gera os novos casos, né, e aí já foi tocado esse assunto pelo próprio companheiro Barsetti, é justamente a sensação de impunidade. Os próprios torcedores, quando não têm a noção clara de que uma punição grave possa ou deve acontecer com o clube dele, e óbvio que a punição de pontos ou de rebaixamento para uma segunda divisão pode ser uma coisa consequência da outra, não precisa ser um rebaixamento automático, mas se aquele clube for perder, num caso grave como esse, digamos, cinco pontos, perder dez pontos, perder três pontos, oito pontos, o que quer que seja, pode até gerar não só uma desclassificação de um campeonato, não só ele não subir para aquela divisão de acesso, não só ele ser rebaixado, mas enfim, vai gerar um prejuízo financeiro e técnico para o seu clube. Se o torcedor passa a ter noção clara disso, e dá para a gente dizer que, de uma certa forma, isso acabou até acontecendo nos últimos anos, eu acho que diminuíram os casos de objetos arremessados no campo, exatamente porque os clubes começaram a ser punidos, mas enfim, quando se aplica apenas exemplares, quando os clubes são responsabilizados de forma exemplar e os torcedores adotam uma consciência coletiva de que não podem prejudicar o seu clube, a coisa tende a melhorar. Mas eu vou um pouco além disso, viu, Rui? Eu acho que o que falta no Brasil, e nesses casos, para que também a coisa seja um pouco mais tratada de forma grave, é a punição criminal desses torcedores. Torcedores entre aspas, tá? É verdade. Alguém que entra em campo para agredir uma socorrista, como aconteceu, acho que foi no jogo do esporte, ou do Ceará, agora nem me lembro, foi no jogo do Ceará. Uma bombeira, exatamente, uma bombeira. Foi uma bombeira, né? E isso, tava caída, levou chute, amigo. Então, assim, eu vi os dois casos, né? Já tô até meio que embaralhando, que são dois casos parecidos, né? Sim. Enfim, no esporte pareceu mais fácil a invasão, né? Me pareceu realmente que eles arrebentaram muito facilmente aquele portão. Mas alguém que entra em campo, deliberadamente, para agredir seus semelhantes, seja ele um torcedor, seja um torcedor adversário, seja um jogador, seja uma socorrista, que até é muito mais grave, que tá ali por uma questão... Tá trabalhando pra salvar pessoas, né? Deveria ser considerado até mais grave. Alguém que entra pra fazer isso, essa pessoa tem que ser responsabilizada criminalmente, né? Isso não pode ser tratado apenas como algo coletivo que vai cair nas costas do clube. Eu acho que tem que haver punição pros clubes, sim, né? Mas o indivíduo tem que ser responsabilizado também, civilmente, criminalmente. Então, até que isso aconteça, e isso não acontece normalmente, via de regra, eu acho que esses caras vão conseguir, vão continuar achando que estão na multidão, né? A multidão não tem rosto, então eles agem na multidão, agem em bando, agem como se não tivessem um CPF ali, e acabam achando que vão sair em punimento. Ah, se alguém for punido, não vai ser eu, vai ser o clube. Então, eu acho que é preciso atacar realmente essa punição no que se refere aos clubes e também individualmente a cada cidadão. É, eu concordo com o que vocês disseram, realmente a punição tem que ser exemplar, e o presidente do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, presidente Otávio Noronha, ele chamou pra si, né, monocraticamente, até que esse caso, os dois casos, né, Ceará e Cuiabá, Esporte e Vasco, sejam julgados na Justiça Esportiva, e pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal invocou o artigo 205 do Código Brasileiro da Justiça Esportiva e também os artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições, que trata de multas pesadas, que trata também do time que deu o fato de brigas, que ele perca por 3 a 0 o placar e o outro clube, o outro time, seja beneficiado pelo placar de 3 a 0, no caso, o Cuiabá e no caso, o Vasco. Você acha que, por aí, isso realmente pode acontecer? Por exemplo, Silvio, o Vasco vencer a partida por 3 a 0, ao invés de ganhar um ponto, ganha 3, e o Cuiabá, que empatou em 1 a 1 com o Ceará, ao invés de levar um ponto, também possa levar 3 pontos, além de outras punições, tanto para o Ceará como para o Esporte? Acho ótimo isso. Acho que tem que valer isso mesmo. Agora, também acho que, se isso valer para o Ceará e para o Esporte, isso tem que valer amanhã para Corinthians, para Flamengo, para Palmeiras, para São Paulo, para Fluminense, se, evidentemente, os torcedores desses clubes cometerem atos parecidos e semelhantes, que não pode ver cor de camisa nessas horas. A gente sabe muito bem que o Esporte e o Ceará, que, na minha opinião, tem que ser punido severamente sim, não são aqueles clubes que fazem parte das potências do futebol brasileiro. Então, a gente fica sempre com o pé atrás, Rui. Acho super válido, acho que pode ser um movimento que se inicia com força, nesse sentido, de enquadrá-los nesse artigo, mas que tem que ter essa igualdade de julgamento em casos semelhantes com outros clubes também. O que deu para repercutir muito, além dessas invasões, brigas e tudo, desrespeito, covardia, é aquilo que o Ilan citou. A bombeira era uma bombeira civil, estava ali à beira do gramado para tratar de pessoas que passassem mal, mas não de brigas. Ela covardemente foi chutada por mais de uma vez por torcedores do esporte. O colega dela, que estava ali, também tentou impedir, só que era uma multidão. E depois nós vimos ali umas quatro ou cinco ambulâncias cuidando, inclusive, ela e os demais companheiros e bombeiros militares, cuidando de pessoas feridas na Ilha do Retiro. Até em Fortaleza, no Estádio Castelão, uma criança foi levada nos braços por um bombeiro militar. Então, o assunto foi tão grave, a repercussão foi tão alta, que é aquilo que a gente diz, se espera punições, de fato, para aqueles que causaram esse dano. Você concorda com isso, Ilan? Claro, claro. É disso que estou falando. Eu acho que a multidão não pode ser uma multidão sem rosto. Eu acho que quando a polícia quer achar alguém, acha com imagens até muito piores do que as que a gente tem em relação a esses fatos. As imagens são claras. Você vai conseguir punir todo mundo que agrediu? Provavelmente não. Nem todo mundo está registrado. Mas as pessoas que estão registradas em imagens, claramente entrando para tumultuar, para agredir, para machucar, até eventualmente correr risco até de cometer um homicídio, que às vezes pode não ser o caso exatamente desses dois episódios. Mas já vimos outros episódios em que as pessoas entram em campo com um pedaço de pau na mão. Sim. Dão uma paulada na cabeça de quem está no chão. Quer dizer, você está correndo risco ou talvez até com a intenção de matar aquela pessoa que está ali. Então, essas pessoas, elas são filmadas. O rosto delas está ali. Qual é a dificuldade de puni-las ou de enquadrá-las, de processá-las criminal ou civilmente? Eu acho que não há dificuldade nisso. A questão é se entender que isso é algo necessário. Com certeza. Já já, Ilan, você e o Silvio vão retornar aqui no Arena na segunda parte porque a gente vai dar continuidade a esse tema. Que é um tema triste, lamentável para o futebol brasileiro, mas que merece ser muito debatido. Já já, na segunda parte do Arena Esportiva. Jornalda Jornalda Obrigado.